Só pitbull de raça, os fachata presente Pra trocar mais pra frente, e pra nós é vantagem Então vamos avante, o tatame faz parte Viver do bem do bonde, isso sensato, sacanagem Troca-troca cheio de ouro, só meu nome arolento Cajado de lacachou a camisa do Flamengo Cabelo disfarçado, reflete que tá na linha Cheirozinho bonitinho do lado cheio de novinha Para a doce gabana, o palastra é demais O homem bem trajado sabe como é o bar Sabe que é isso mesmo, eu piquei sucessada O escaguar de culpa, maconha e balançada Mas as faixas de ouro, a própria tá no pique O homem bonito, vida de shake, nós tá chique Siga a vida direito, com a média pacífica Ouvir das faixas rosas, tudo ali pra do sul Então tu vem novinha, os pitbulls de raça Acende o balão que as faixas rosas tá em Casa, a cena é toda minha O homem tá na área, onde os mais falados Essa é a trotarapama Então tu vem novinha, os pitbulls de raça Acende o balão que as faixas rosas tá em casa A cena é toda minha O homem tá na área, onde os mais falados Essa é a trotarapama